Ambas citaram em seus depoimentos que o colégio e seus servidores prestaram a devida assistência à jovem. No entanto, não acionaram os pais porque os próprios colegas já haviam feito isso anteriormente. E assim, quando elas tomaram conhecimento dos fatos, chamaram o SAMU para prestar o devido atendimento médico. De acordo com a professora, os jovens estavam realizando uma manobra que não havia sido ministrada durante as aulas de educação física. E então, em uma aula de estudo orientado, a turma resolveu ensaiar para uma apresentação que haveria na semana seguinte. E no dia em que aconteceu o acidente com a jovem Maria Eduarda, eles resolveram praticar essa manobra, conseguindo realizá-la por duas vezes, porém na terceira vez a jovem se desequilibrou, caiu e bateu a cabeça.